Primeiro, vamos só dizer que Caxias pode ser espelho, Caxias já é o espelho. Caxias em 2018 já trouxe para cá mais de 15 estados que vieram conhecer a planificação e o entendimento de como funcionaria para que pudesse levar essa experiência nova à saúde pública de todo o estado. E agora, encaminhado pelo Ministério da Saúde, seus representantes para vir logo, para vir estar na cidade de Caxias, conhecer o verdadeiro funcionamento de uma planificação, levar todo o aprendizado e conhecimento para que o Brasil possa implantar. Investir na atenção primária, redução de custos na média e alta complexidade. Nós precisamos atender o paciente bem. Caxias deu uma demonstração de aprendizado, mas acima de tudo, de competência naquilo que tange à saúde. É necessário que sempre venhamos a investir cada vez mais. O município de Caxias está fazendo isso de forma gradativa, embasada, fazendo um bom inscesso para que isso não se extingua, para que isso não caia. Então é necessário que a gente possa estar investindo cada vez mais. A nossa equipe está preparada. E hoje é gratificante porque eles são uma das primeiras cidades do Brasil a ter o recebimento do Ministério da Saúde para que possa vir ter esse conhecimento. Sempre é o inverso. Os municípios buscam o Ministério com a pá aprendizado. E Caxias dá um exemplo dessa inversão. O Ministério está vindo na cidade de Caxias buscar os conhecimentos da verdadeira planificação que foi a primeira cidade do Maranhão para fazer o Brasil fazer a planificação e levar o Ministério para que determine a administração de implantação em todo o Brasil. Caxias funciona como um espírito. Isso é gratificante para todos nós porque nós vamos ter a nossa cidade, o patamar que ela merece como presidente do sertão e agora como exemplo de saúde pública. Prefeito, inclusive recentemente Caxias estampou mais um número importante. Além da redução da mortalidade infantil, também houve a redução da mortalidade materna. Há dois anos não morre uma mãe em Caxias. Isso é algo extraordinário. Isso é muito gratificante. A gente precisa entender que as parturientes, que são as mães, as grávidas, desde a concepção da gravidez, se é de alto risco ou não, ela tem um local apropriado. O próprio cerâmico é o local mais apropriado para fazer todas as consultas de início ao fim, fazer o famoso pré-natal. Com isso a gente consegue investir e entender qualquer problema que a mãe ou que a criança possa ter e resolver o problema antes do parto, consequentemente salvar a vida. Nós tivemos a pior maternidade do Brasil. Hoje nós temos a melhor maternidade com o menor índice de mortalidade materno e infantil. E nós temos a grata satisfação que há mais de um ano não ter uma morte materna, isso é sinal de que tudo que nós fizemos está no caminho correto. Nós vamos continuar investindo, trabalhando mais para construir a cidade que a gente quer. Valeu.